jovens e velhos santistas vamos ao react da coletiva do técnico Fábio Carilli, demorei um pouco né, porque afinal de contas antes, neste domingo tive que fazer aqui o vídeo sobre o rebaixamento das sereias da Vila e também acompanhar o restante da rodada da Série B né, depois do jogo do Santos contra o Havaí teve a confirmação do Mirasol ganhando fora de casa do Ceará 2x1 virando líder do campeonato Amazonas 2x0 no CRB Brusque em casa perdeu para o Curitiba 1x1, Botafogo e Paysandu empataram por 1x1, Pirassol líder 38, Santos 37, Novo Horizonte no 37, América 34 Vila Nova 33 Sport com 32, mas com dois jogos a menos, podendo ir também a 38 pontos na tabela, ou seja essa derrota do Santos para o Havaí espremeu a classificação do campeonato, ainda mais o Havaí que subiu para sétimo lugar com 31 pontos então a situação do Santos não é tranquila, não é tão fácil assim como as pessoas dizem e vai precisar melhorar bastante, aliás eu fico abismado com as coletivas hoje eu tive que colocar a coletiva online, centrar uma propaganda do YouTube aí, vocês tenham um pouquinho de paciência porque das últimas vezes eu estava baixando, editando e tal e não dá para, e tem muita coisa que tem que ser dita aí, e aí eu vou botar em velocidade acelerada para vocês acompanharem mas assim, me espanta muitíssimo o fato do técnico do Santos dizer o que ele disse com uma leitura perfeita do que foi o jogo e ele não conseguir fazer com que esse time não repita esse tipo de erro essa lentidão, porque a lentidão é uma característica desse time do Santos só que ele só fala da lentidão quando perde, quando ganha, tudo bem a gente deixa um pouco de lado e tal mas ele tem a leitura pós-jogo quase que perfeita do que acontece e ele não consegue fazer com que esse time não repita esses erros, né? Enfim, eu vou, repito, colocar aí boa parte dessa coletiva, acho que só uma pergunta realmente que eu não vi muito necessidade de reproduzir aqui para vocês e vou colocar em velocidade acelerada porque nós não vamos ficar aqui vinte e tantos minutos acompanhando isso porque eu vou dar uma comentada rápida em cima de cada resposta do Fábio Carelli, tá certo? Vamos à nossa apresentação oficial aqui, meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 1399704, vamos lá de novo, 1399704-0944-1399782-7308 conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad se você está chegando agora aqui ao canal, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social no seu grupo de WhatsApp, ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, vou colocar aqui as respostas, monitorando as possíveis propagandas e logo de cara o Carilli diz que, se ele esperava o Havaí tão bem montado, veja o que ele disse. esperava, foi isso que a gente pensou sobre o jogo, um time que vinha para jogar no erro, mesmo porque com o Lovie e Giovanni jogando por dentro não é um time de pressionar, não é característica de pressionar esses atletas, então fica ruim desse querer pressionar, então sabia que iam esperar para jogar no nosso erro e a gente fez um jogo muito lento, um jogo muito para trás, né? Tomando decisões erradas, perdendo a confiança dentro do jogo e o adversário ganhando confiança, então uma tarde assim que nada do que a gente projetou para a nossa equipe funcionou, muito pouco funcionou, mas a gente já imaginava a postura do adversário como foi o jogo todo jogando no nosso erro. Carilli, Felipe de olho no peixe, a impressão da gente que estava de fora é que os jogadores estavam um pouco desligados no início do jogo, desatentos, alguns erros de passe, de posicionamento defensivo, que gerou até algumas chegadas com o perigo do Havaí. Para a torcida, popularmente, é aquela história de parecer que está de salto alto, vende 10 jogos sem perder, dentro da Vila Belmiro, numa tarde bonita de estádio lotado. Você que está dentro de campo, teve algo nesse sentido, nessa sensação de excesso de confiança e aí quando a coisa começa a dar errado, perde-se a confiança como você já descreveu na resposta anterior? Sim. Trabalhamos muito a motivação, muito a ideia de jogo, muito de fazer a bola circular rápido, porque para quem vem marcar o jogo lento facilita. Sem paciência, muitas vezes o nosso meio de campo busca a bola muito atrás, o Julio muito isolado algumas vezes e com isso, é isso mesmo assim, é claro que depois eu vou assistir o jogo para analisar, foi perdendo confiança, foi fazendo coisas que não tem que fazer, começando a jogar muito para trás, o adversário foi crescendo, o Giovani acerta um chute bonito ali, tentamos melhorar, tentamos no segundo tempo ir para a pressão, tivemos o pênalti ali onde nós erramos, faz parte do jogo, mas com 16, 17 minutos que foi ali, acho que a gente poderia, a atmosfera mudar ali, a gente tentar buscar a vitória, pressionamos algumas vezes de forma desorganizada, mas a gente tinha que ter sido melhor. Eu sempre falo muito em fazer por merecer, a gente não fez por merecer hoje, não foi uma tarde legal e perdemos. Eu vou pausar nesse trecho porque justamente a próxima pergunta tem a ver com o rendimento do Furt, porque ele não melhora, o cara acabou de falar que o Furt não apresentou o futebol melhor porque ele ficou isolado, o próprio cara reconheceu isso, que ele ficou isolado, então não vejo muito sentido em usar essa resposta, essa pergunta é essa resposta aqui no nosso react. Assim, lentidão, trabalhamos a motivação. Cara, pelo amor de Deus, tem que trabalhar a motivação de jogador do Santos, ganhando em dia. Caramba, que raio de trabalhar a motivação, essa só cara experiente, entendeu? Como é que esse time perde a concentração desse jeito com todo o blá 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 que é feito dentro do vestiário antes do jogo? Sabe? Aí lá na frente vocês vão ver uma resposta em que ele fala de o tempo de trabalho e tal. É melhor, ainda bem que tem jogo na quarta, porque o time vai treinar menos e com a derrota talvez entre mais ligado. Na quarta e depois tem o Amazonas no sábado, então a chance de ganhar esses dois jogos aumenta, porque o time vai treinar menos, vai ter menos tempo de recuperação e a motivação vai vir pela necessidade quase que inconsciente de se concentrar para os dois jogos e pelo aperto que a tabela está dando. Aí vai acontecer daqui a pouco de ter um período maior de treino e o time vai perder essa capacidade de se concentrar, mas não deveria acontecer isso. Se o cara não está conseguindo fazer e o time se concentrar, é difícil entender como um time com essa característica, com os jogadores tão experientes, consigam perder a capacidade de se concentrar. É um negócio surreal, eu acho, pelo menos. Enfim, vamos pular aqui para a próxima resposta, para a próxima pergunta, vamos ver aqui. Carilli, tudo bem? Bruno Melhoz da Rádio Bandeirantes. Foi a primeira vez que o Santos saiu atrás jogando na Vila na Série B e a primeira derrota perdeu a impensibilidade aqui no estádio. E na Série B inteira, considerando jogos como visitante também, o Santos saiu atrás em seis vezes, não coincidentemente, as seis derrotas do Santos. O Santos não conseguiu uma virada. O Santos, time da virada, não conseguiu virar ainda na Série B. O que você pode dizer sobre o poder de reação do time do Santos nessa competição? Esses números, eles são mundial. 70%, 75% das equipes que saem na frente ganham o jogo. Isso é mundial. Não é Brasil, não é Série B, não é Série C, isso é mundial. Eu vou voltar a falar de um jogo, porque eu estou muito tranquilo para falar, que foi o Botafogo de Ribeirão. Quatro bolas na trave, chega, goleiro pegando bastante, acertaram dois chutes e ganharam o jogo. Então, hoje, para mim, em relação ao jogo do Botafogo, a gente criou, a gente chegou, a gente chegou lá. Hoje não. Hoje foi muito no abafa. Então, tem muito rendimento, tem muita expectativa daquilo que você quer e tem muito resultado. Nessa hora que a gente tem que ter cuidado. Então, o trabalho de hoje não foi legal, nem da minha parte, nem da parte dos jogadores, mas é muito ver o desempenho e não só o resultado. Ele reconheceu que o trabalho dele não foi bom. Então, vamos lá. Por que não é bom o trabalho do Carilho, eventualmente? Deixa eu até mudar aqui a nossa supertela. Não precisa ser tanto. Isso, pode ser assim. Por que o trabalho do Carilho, ele diz que o trabalho dele não é bom? Sabe por quê? Porque, em algum momento do campeonato, é preciso jogar de forma diferente. É preciso surpreender o adversário. E o Santos joga do mesmo jeito o tempo inteiro. Então, ele fala como se não fosse responsabilidade dele. Ele fala como se não fosse algo. Ah, hoje eu não trabalhei bem. Mas, vem cá. Trabalhar bem exigiria dele... Porque aí, no final, ele bagunçou o time, encheu de atacantes para ficar dando balão para dentro da área o tempo inteiro. Então, assim, é quase que... É quase que... Coloquei na thumb, parece que ele finge demência, entendeu? Parece que não é com ele. Ah, hoje eu não trabalhei bem. Não foi só hoje que ele não trabalhou bem. Hoje que eu digo o jogo contra o Havaí. Outras partidas em que o Santos ganhou, ele também não trabalhou bem. Porque o Santos teve pênalti, teve bola parada que entrou, teve um contra-ataque que encaixou. Então, assim, é muito cômodo, depois do jogo chegar e dar todas essas explicações, e a gente ter quase que certeza que lá na frente vai acontecer de novo. e vem me pegar uma estatística. É por isso que ele tem tanto medo de atacar? É por isso? Porque, pela estatística mundial, 70% dos times que fazem o primeiro gol não tomam a virada. Então, o Santos, que não tomou algumas viradas, mas tomou alguns empates, está abaixo dessa estatística. E, ainda por cima, vou citar Esporte e Vila Nova, por exemplo. E, ainda por cima... Opa, você está pensando ali, o cara, ele voltou. Ainda por cima, tem essa história de que, ah, então vou me defender para não tomar o primeiro gol, porque senão eu não tomo a virada. Desculpa, estatística mundial... Mundial, assim, do campeonato de Zimbábue, do Uzbequistão, do Panamá... Assim, porque eu vejo times que viram jogo nas principais ligas do mundo. Grandes times contra grandes times. e vejo no futebol brasileiro também. E o Santos estava... O Santos se acostumou a virar. Quer dizer, então, que o dia que tomar o primeiro gol é para sentar e chorar. Não vai virar isso, professor? É estranho, né? Mas vamos lá. Vamos seguir. Ele, aqui, a sua esquerda. O Santos, como já foi dito aqui na coletiva, depois de 10 jogos, perdeu um. O que você precisa fazer com o elenco para não desanimar e, de repente, ter aquela sequência de quatro derrotas que teve ali no meio do campeonato, sabendo que o próximo jogo já é o Guarani, que fez 4x0 hoje, fora de casa, contra a Chapecoense? Eu tenho um grupo muito experiente que sabe o que é. Hoje, o meu grupo está mais equilibrado a algo que não estava naquele momento. Daquelas quatro derrotas, alguns jogadores no DM, tive que fazer algumas mudanças ali até na forma de jogar por conta das características dos jogadores. Hoje, eu vejo um grupo mais equilibrado. No DM, hoje, só o Xermão que está voltando agora para o próximo jogo já está à disposição. É isso? Não tiver errado? Então, é um grupo mais equilibrado. Um grupo que sabe o que é, sabe aonde nós estamos e o que a gente tem que fazer. Qual é o nosso principal objetivo? É estar na Série A do ano que vem. Então, é desânimo. Essas coisas podem ter certeza que não vai existir. Tá. Não tem desânimo, mas o grupo sabe o que quer. Mas, de vez em quando, acontece isso aí. Não é a primeira vez que acontece no campeonato. Se tivesse acontecido uma ou duas vezes contra adversários muito mais fortes, muito mais qualificados, até entenderia. Mas, as derrotas que o Santos sofreu, aí ele sempre vai dar a desculpa do Botafogo. E a do Amazonas? Era o calor. A do Havaí, foi o chute de fora da área e o time desconcentrou. E o Novo Horizontino? Segue. Guarani, a partir de agora, eu sou muito do jogo a jogo. Nem sabia do resultado. Nem sabia do resultado. Mas, equipes que se fortalecem. Eu já vi que contrataram alguns jogadores para sair lá de baixo, como o Ituano também. Então, nessa hora, todo mundo se mexe aí, cada um dentro do seu objetivo. Uns querendo acesso, outros querendo correr lá de baixo. Cariri, aqui do seu lado esquerdo, Perula Roca, energia 97FM. Hoje o Santos deu 48 cruzamentos na área do Havaí. Queria que você falasse se hoje a criatividade desse time do Santos é um problema para você que você não conseguiu, na sua visão, solucionar. Como é o campo do Santos? Você acha que está faltando ideias para construir jogadas? Outro questionamento. Mais uma vez, o Patrick não entrou na Vila Belmiro. Essa semana, o presidente Marcelo Teixeira falou que foi um pedido seu. Queria que você falasse sobre esse jogador e que você desse a sua versão também sobre por que ele não entra, principalmente nos jogos aqui. Não só aqui, como fora. Também já não entrou muitas vezes. O Patrick vem treinando muito bem. Tenho o meu respeito, o respeito do grupo. Como o Sandri vem treinando bem. Como o Rincon vem treinando bem. Basso, Alec, Souza. O Bernardo, que eu estou esperando aí, que já está fazendo trabalho com bola. Eu tenho uma expectativa muito grande com ele. Pedrinho, todos estão. O nosso meio de campo, hoje, para mim, não foi o que é, do que a gente espera. Tomando decisões erradas, principalmente. Mas a gente sabe o que eles podem fazer e eles também sabem. Então, eu organizar melhor em cima do que o adversário faz dentro das nossas características para que possa potencializar esses atletas e eles possam render mais. Tá. Mas assim, é a mesma história de sempre. O meio campo não rendeu. Por que não rendeu? Porque os caras são ruins ou porque eles estão mal posicionados? Porque todo mundo não rendeu ao mesmo tempo. O time inteiro não rendeu no meio. Não foi somente de campo, foi o time inteiro. Aí, ele olha para o campo e está vendo, desde o primeiro tempo que está daquele jeito, aí volta do intervalo com o mesmo time. Acho que voltou, né? Não mudou. Mudou depois só. Aí empilha atacantes no time sem ter organização, sem ter controle de jogo. Não sei se eu estou exagerando, gente. Eu sempre falo, desculpem se eu estiver exagerando, mas tem umas coisas que não me convencem. Vai lá. Carilli, é claro que o torcedor de Santos, nesse momento, ele olha a tabela, o jogo está rolando ainda, o Mirassol está ganhando, o Ceará, o Santos, vai para a segunda colocação. São seis derrotas no campeonato, a primeira na Vila, né? Quando você faz aquele planejamento lá no começo, você deve colocar ali, uma derrota na Vila, um empate na Vila, apesar da Vila ser o lugar do Santos, a casa do Santos, ganhar aqui do Santos é muito complicado. Esse é o tipo do jogo que você vai embora com todos esses seus que você apontou, mas que no teu planejamento que uma hora iria acontecer? Eu penso, uma hora pode acontecer, mas não da forma que aconteceu. Você pode até perder, mas jogando melhor, estando mais ligado, mais concentrado, mais atento em tudo que a gente planejou do jogo. Então, derrotas e vitórias faz parte, mas a forma que se perde. Então, eu não gostei hoje do nosso rendimento, tenho culpa nisso também juntamente com todo mundo. Quando se ganha aqui não tem um herói, são todos, e quando perde também não tem um culpado, são todos. Mas é isso. Então, em porcentagem. Primeiro torno, fizemos 81% em casa e fora 40%. Então, o que eu trouxe como meta e planejamento com o grupo? Manter os 81% em casa e pelo menos subir para 60% fora. Foi isso que foi falado com eles. Mas assim, repetindo, a forma que se perde, não a derrota que a gente tem que ter bastante cuidado. Carili, tudo bem? Desculpe insistir na questão do Patrick, é que foi um jogador que veio caro, né? O torcedor pensa, caramba, uma baita contratação, um valor alto, vem para jogar. E não dá para a gente deixar de perguntar por que o Patrick não é mais aproveitado. Eu sei, você falou, todos os jogadores têm o seu valor, o seu respeito, mas assim, é incompatível, né? O valor, o custo desse jogador pelo pouco que ele está sendo aproveitado. Ele pode jogar pelo meio também, na tua visão? Hoje o Santos, por exemplo, teve o corredor central muito bem marcado pelo Havaís, fez com que o Santos abrisse mais o jogo, insistindo muito em bola lateral, pelo menos foi o que eu vi. Queria que você falasse sobre isso e se ele poderia, de repente, ser uma solução para esse problema. Hoje o Serginho, por exemplo, não deu conta, não vou nem falar do Bilhar, que foi uma estreia de poucos minutos, é mais complicado, né? Entrou pouco tempo. Queria sua opinião sobre isso. Primeiro, quanto vale, e quanto deixou de valer essas coisas, não posso te responder sobre isso. Minha avaliação é técnica e minha busca é técnica. Essa pergunta não é para mim. A posição que ele mais pode ser feita, para mim, é do Pituca, um cara que vem de trás para jogar. O Pituca está fazendo uma temporada boa, um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista, um jogador consistente, apesar que hoje o time inteiro, de uma forma geral, poderia ter sido mais, inclusive ele. Para mim, é ali. Esse segundo homem, chegando de trás, trabalhando dentro desse corredor, para mim, é a melhor função, onde ele se destacou bastante no Inter, principalmente. Depois fez 60 e poucos jogos Carilli diz que vê o Patrick na posição do Pituca. Então, vamos aguardar o momento em que o Pituca tomar um terceiro cartão amarelo, se o Patrick vai ser titular no lugar dele. Ou se ele vai botar o Rincon ou o Sandri e vai manter o Patrick no banco. Então, assim, já está provado que no momento em que o Pituca sair do time, o Patrick tem que entrar. E, inclusive, em jogos em que ele é substituído com a bola rolando, vamos ver se essa coerência irá existir. Aí não adianta vir depois com a desculpa de que há a característica do jogo, a característica do adversário. Então, assim, quando eu disse que alguém estava mentindo, porque o presidente do Santos falou que o Carilli disse para ele que o Patrick viria para a posição do Juliano. Está gravado. Sou eu que estou falando. Está gravado. Então, assim, ou alguém ouve mal ou alguém está mentindo. O presidente falou que o Carilli disse para ele que o Patrick era para a posição do Juliano. E o Carilli disse na coletiva que o Patrick é para a posição do Pituca. Para mim, nenhuma das duas, porque eu sempre vi ele jogando de ponto esquerdo. Sempre vi jogando de ponto esquerdo. Mas não vai concorrer com o Juliano hoje no Santos, ou com o Guilherme hoje no Santos. Outra coisa, é muito cômodo dizer que ele não tem responsabilidade em cima de um jogador que foi indicado, não sei por quem, mas que teve ele bancando. É possível que o técnico não saiba dentro de um planejamento que ele fala assim, fulano de tal, eu vim ganhando tanto e o ano que vem ele vai ganhar mais, três vezes mais do que isso, duas vezes mais do que isso. você banca que esse cara vai render ou é melhor a gente guardar esse dinheiro e aí o ano que vem, isso quando ele ainda achava que ia ficar no Santos para o ano que vem, não é melhor a gente usar esse recurso, investir, por exemplo, num jogador que desponte na própria Série B ou em algum outro time do futebol brasileiro ou trazer alguém de fora, que o Santos está trazendo, por exemplo, um atacante de Portugal que vai vingar 350 mil, é o que dizem. E se o cara for bem? É um salário do Patrick e ainda sobraria um para investir no outro jogador. Então, assim, é muito cômodo dizer que ele não tem responsabilidade, eu acho, inclusive, uma irresponsabilidade, debatemos isso no grupo dos membros lá no WhatsApp, o cara dizer que não, que o problema é da diretoria, não é, não é problema da diretoria só, diretoria errou ao contratar, ao afiançar, e ninguém questionar os números recentes do atleta e os valores desse negócio. Então, assim, está mais ou menos como a história da nota que soltaram neste domingo para explicar o porquê que as sereias da Vila caíram, disseram, assim, inclusive, que houve um escândalo e não sei o quê, bababá, bababá, das cartas, e a diretoria foi lá e trouxe o mesmo técnico. É como eu disse anteriormente, achar que os outros são bobos, né? Cola para quem tem problemas cognitivos, para quem é um pouco mais inteligente e não cola. E essa do Carilho é brincadeira, né? Dizer que ele não tem responsabilidade por ter afiançado a contratação de um jogador caríssimo que não joga e que o presidente acha que é reserva do Juliano e ele diz que é reserva do Pituca. Então, vamos aguardar. Está acabando. Ele aqui, Vinícius Sigro, Baixada Esporte. Carilho, o calendário no futebol brasileiro é sempre algo questionado e essa semana teve alguns novos capítulos sobre jogar várias vezes na semana uma realidade que não é do Santos, independente dos motivos. Eu queria que você avaliasse a importância de jogar menos vezes na semana e como isso reflete também no campo. Porque o Santos é um time que oscila bastante nessa competição no Campeonato Paulista, ao meu ver, mesmo vindo de uma sequência invicta. Queria que você falasse um pouco sobre estar jogando uma vez na semana. É muito bom. Acho que é o que tudo todo técnico quer. Você recupera, você trabalha, você fortalece, você trabalha melhor para a equipe. Essa semana vai ser uma semana diferente, principalmente do jogo do Guarani para o Amazonas, onde não tem muito tempo. É um mês que a gente tem que ter muito cuidado, historicamente. o mês de agosto é o mês que mais machuca, que mais tem lesões. Está acontecendo aí na Série A, na Série B, onde aconteceu no jogo de Campinas, jogador do Goiás e da Ponte no primeiro tempo sentiram. É um mês que a gente tem que ter bastante cuidado, não passar da conta, porque isso é histórico. Há muitos anos, o mês de agosto é um mês que a gente tem que ter bastante cuidado. Tá. O mês de agosto, para quem, cara pálida? Para quem joga Campeonato Brasileiro com intensidade altíssima e times fortíssimos? Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. O Santos só joga Série B, fera. Você está preocupado com lesão? A lesão do Juliano foi causada porque você e o seu preparador físico foram contra o que o departamento médico falou. Por isso que ele lesionou. Então esse é o cuidado que você vai ter agora? Qual que é o outro cuidado que vai ter? Ainda bem que vai jogar mais duas vezes essa semana, porque esse time parece que treina é pouco. por isso que lesiona. Não é porque joga muito, é porque parece que treina pouco. Sensação que dá essa. Então desculpa, Carilli. Mais uma desculpa esfarrapada. Dizer que o calendário que agosto é puxado gira o elenco, filho. É só girar. Sabe? Outro dia você tirou o Gil. Pode tirar o Pituca. O Pituca não está lá arrebentando assim e tal. Dependendo do jogo, põe o Rincón para jogar. O Schmidt é a mesma coisa. Agora você vai ganhar mais dois centroavantes. Tira um pouco o furto, especialmente nos jogos fora de casa, já que você é mais reativo, que você precisa de velocidade. Quando eu falei de botar o Guilherme de falso nove e botar dois caras mais velozes na ponta, você pode fazer isso, é só você querer. Mas aí não, você põe o mesmo time sempre. Escala o mesmo time sempre. É lógico que quem joga sempre vai arrebentar. o Gil, que é uma prova que teve que tirar para descansar. O Juliano, que arrebentou. Então, assim, é muita desculpa, gente. Muita desculpa. As coisas sem sentido. O Santos joga um campeonato só, treina a semana inteira, descansa, os caras têm folga. Fizeram uma viagem para Londrina e deu o quiprocó todo que deu. Desmoronaram porque fizeram uma viagenzinha. Faltou uma resposta, deixa eu ver. Boa noite, agudado, Gé. Eu estou olhando aqui, o Mirasol está vencendo, no momento o Santos está perdendo a liderança. Ganhou. É uma expectativa coletiva, imagino que de vocês, da torcida nossa, aqui do lado da imprensa, de que o Santos suba e seja o campeão da Série B pelo tamanho que é o Santos, pelo que tudo representa. Você já chegou a falar numa outra entrevista que o campeonato estava legal porque estava muito disputado. E eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre isso. Nesse cenário em que o Santos pode perder a liderança, atrapalha alguma coisa no planejamento? Essa possível pressão externa que pode vir num cenário que o Santos ali já do meio para frente do campeonato não está absoluto no momento que a gente esperava que fosse isso. Obrigado. O nosso trabalho até chegar a 10, 8, 10 rodadas para terminar é estar lá na parte de cima. O campeonato, sim, eu digo que está muito disputado porque se você pega o esporte em um time que investiu bastante, o Goiás está tendo dificuldade nesse momento. Mirasol e Novo Horizonte no ano passado não subiram por um ponto. Então equipes aí que contrataram bem, equipes que têm bons profissionais trabalhando. A gente vê organização e é claro que a qualidade técnica e o poder de cada equipe faz a diferença. Mas a gente tem que saber o que a gente quer aqui. Pensar em título, sim. Pensar em estar na parte de cima e já começar a elaborar essa semana para a gente fazer uma semana de dois jogos bastante interessante. Acabou a coletiva. Acabou a coletiva. Está aí o Fábio Carilli. Deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Bom, os senhores ouviram as explicações do treinador do Santos. algumas bem claras, bem lúcidas, mas o que me espanta é o fato de que sempre ele tem a leitura e nada muda e o time joga do mesmo jeito sempre, não tem variação tática, ele não pensa em nada diferente, mesmo quando joga fora. Vamos ver quarta-feira contra o Guarani. Guarani ganhou de 4 a 0 da Chapecoense, mas ainda é o lanterna do campeonato. Eu imagino que para a alegria do Carilli o Guarani vai atacar o Santos. Ou não. O que ele gosta é de reagir. Eu só não vejo a hora desse ano acabar porque eu precisava de... Queria ver o Santos de uma outra forma, com outras explicações. Isso está me incomodando e incomoda todo mundo. Aparentemente, algumas pessoas no Santos estão conformadas com o que está acontecendo, mas é muito papo, muita teoria e pouca prática. Ah, mas você está cornetando porque o time é líder, não é nem líder, mas está lá na frente, mas eu vou dizer de novo o que eu disse anteriormente. Está lá na frente porque o campeonato é horroroso. É horroroso. Além da dor da queda, nós estamos sendo obrigados a assistir o Santos jogar contra esses times horrorosos da Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Santos não abrir o olho, vai ficar mais um ano lá. Eu não acredito que aconteça. Eu acho que vai ganhar do Guarani, acho que vai ganhar do Amazonas, vai ganhar do Brusque, vai ganhar da Ponte Preta. Quero crer. Quero crer que ganhe. Quem sabe 12 pontos aí. Projetava 15? Projeto 12. Antes de ter um confronto de novo, de um nível mais elevado que vai ser contra o América. Precisa fazer gordura esses jogos aí, tá bom? Olha aqui também, nome de Vila Unitar Premium Beef é a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, robonitar.bif, no WhatsApp, 11 987 984 884, 11 987 984 884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Também a Isatec Informática na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13, 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Lembrando aos senhores que na manhã desta segunda-feira tem o vídeo falando do fim de semana da base, né? E à noite tem a live com Henrique Farinha, 9 e meia aqui no Canal 10, 9 e meia da noite, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.